O governo tem diversas áreas de problemas no orçamento, a gente realmente identificou que há uma destruição do orçamento público, uma inversão de valores, etc. Evidentemente, esse trabalho que nós estamos fazendo na transição nesse GT é o resgate da função do antigo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. E uma das áreas fundamentais disso se trata a área de assuntos internacionais, que faz parte do Ministério. E, evidentemente, a inserção internacional do Brasil é algo muito relevante, algo que o presidente Lula tem se dedicado pessoalmente. No entanto, o que nos deparamos aqui na transição é que estamos inadimplentes junto a órgãos internacionais muito relevantes. E isso é muito grave, porque, evidentemente, nós perdemos a interlocução com esses órgãos e direito a voto. Então, é algo muito significativo. A dívida atual do Brasil para com órgãos internacionais, que envolvem ONU, OMC, OIT e uma série, uma infinidade de outros órgãos, da área de meio ambiente e outras áreas, monta 5 bilhões de reais. Evidente que nós não temos como... não teremos recursos para reverter tudo o que nós estamos encontrando, mas temos que estabelecer prioridades claras e garantir os serviços essenciais, retomar a capacidade de investimento para esse país voltar a crescer de forma sustentável.